A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 24 a 33 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos o discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor para o discípulo basta ser como o seu mestre e para o servo ser como o seu senhor se o dono da casa eles chamaram de Beuzebú quanto mais os seus familiares não tenhais medo daqueles pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido o que eu vos digo na escuridão dizei-o à luz do dia o que escutais ao pé do ouvido proclamai-o sobre os telhados não tenhais medo daqueles que matam o corpo mas não podem matar a alma pelo contrário temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno não se vendem dois pardais por algumas moedas no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai quanto a vós até os cabelos da cabeça estão todos contados não tenhais medo vós valeis mais do que muitos pardais portanto todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus aquele porém que me negar diante dos homens também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus nosso senhor abre os olhos dos seus discípulos de uma forma muito realista muito inteligente desde o princípio o cristianismo foi mal compreendido foi perseguido o grande papa Bento XVI a seu tempo observava que a religião católica é hoje dentre todas as religiões a mais perseguida no mundo e aí vem o propósito o propósito é a disposição da parte de cada um de nós de professarmos a fé católica mesmo no meio das incompreensões dos julgamentos e das perseguições porque sabemos que estamos nas mãos de Deus nós valemos diz Jesus no Evangelho muito mais do que muitos pardais e Deus cuida dos animais e das plantas e é importante ouvir essa palavra todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei a favor dele diante do meu pai que está nos céus todo aquele todas as pessoas que declararem que estão a favor de Jesus serão acolhidas serão valorizadas no reino dos céus acolher esta palavra acolher esta proposta do Senhor malgrado todas as dificuldades perseguições e incompreensões é um belo desafio para a nossa liberdade nossa capacidade de escolher iluminemos este final de semana exatamente com esta lucidez que vem da fé que professamos a palavra de vida eterna o e e Legenda Adriana Zanotto